Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindo ao canal Peça da 2 Nuzzi e hoje eu vou trazer para vocês o personagem Char do Goku G2, mas antes de ir para o vídeo, deixa só avisar como é que vai funcionar o canal, que esse é o primeiro vídeo do canal e vai ter vídeo novo toda segunda, terça e segunda, quarta e sexta e eu tento pegar personagens Char grandes e vou dar mais foco para os grandes, mas talvez os pequenos, aqueles pequenos que tem que ter no vídeo que for, eu nem vou trazer, porque geralmente quando vem canal no YouTube de pessoas traduzindo personagens, colocando novas vozes no personagem dublado, geralmente é para aqueles Char pequenos de música, não são os grandes, aí eu vou estar dando foco mais para os grandes. E... é, eu vou deixar o personagem lutando contra a máquina, eu não vou usar a máquina para mostrar os golpes, porque eu não sou... eu jogo até um pouco, só que eu não sou... não consigo mandar todos os comandos do personagem, mas fica tranquilo que o personagem está lançando os poderes normal, não tem nenhum arquivo em inglês, eu vou motivar tudo, tudo bonitinho usando alguns programas para saber onde são os golpes. E... é isso. Se inscreva no canal, deixa o sininho, ou ativa o sininho, é... comenta, compartilha com alguém que curte música, e... desculpe se minha voz estiver ruim, o áudio estiver ruim, e a edição estiver ruim, porque é a primeira vez que eu faço isso, desculpe se eu ficar gaguejando durante o vídeo, mas... é... é isso, e vamos puxar. Ah, pessoal, esqueci de comentar, é... me segue nas minhas redes sociais, eu vou botar no Facebook, Instagram e no Facebook, que eu vou ficar postando os vídeos por ali, e algumas outras coisas também. E... uma curiosidade sobre esses... e algumas curiosidades sobre esse show, é que... se o Goku... o nome dele é Goku Z2, que ele vem de uma... alguns personagens amados Z2, de Dragon Ball Z, nesse estilo de luta, não estivesse que nem o dele, tipo de no Street Fighter, e... também que ele não se transforma. Ele tem... tem um ataque com Kaioken, um especial com Kaioken, mas ele não se transforma. Tem outros Goku que se transformam, base, que vai se transformando durante a luta, só que isso não... não tem transformação durante a luta, mas talvez... talvez no futuro eu vou... modificado... é, vou botar o... o Goku Basics... é... o Goku... Super Saiyajin, e o Goku Basics que se transforma em Super Saiyajin. E outros que se transformam durante a luta. E... é isso, não vou ficar enrolando muito tanto, então... Agora parto do video! O O Story Sonic... do... da rede social, ele vai estar tudothisupraja... ou... ou... vai ta' tudo no comentário... ou no... ou... 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 ou no...binsficção... e o... Raven seguinte pro velo... e eu vou estar aqui no... . Vamos voltar! 1, fight! Tá, you ok? Saiu o que? Você é mesmo muito forte! Sa-me-sa-me-ha! Aaaaaaaaaaaaaa! K-O! NUBI VADORA! O que é isso? O que é isso?